Muito bom, nossa. Olha, se você quiser ir no bar, é até aqui, viu? Ah, tá. Obrigado. Saiu melhor? Saiu bem. Aqui tá ótimo. Agora que vai valer. Aê! Estamos animados. Eu vou apresentar pra vocês uma música que eu renovei ela. Eu tinha esquecido, depois me relevei de novo. Eu queria ser com a melhor mãozinha que tá ali. E pra todo mundo que quer escutar. Aê! Aê! Amém. Eu tenho muita saúde, tenho muita fé em Deus, a Senhora Aparecida, que já tanto me valeu. São Jesus de Pirapora, de mim nunca esqueceu, e o meu São Jorge guerreiro, do mal já me defendeu. Nossa Senhora do Calmo é um anjo de bondade, e o meu santo São Gonçalo, me deu a felicidade. No braço desta viola, já ganhei muita amizade, nasci pra ser violeiro, o meu destino é Deus quem sabe. Peso prateiro, é o que você quer dizer pra ser violeiro, o meu Deus quem sabe. No braço da famosa, já ganhei muita amizade, em pé, a filha do calmo é o que você quer dizer. Peço pra Deus, nosso Pai, que abençoe os violeiros Para abençoar o pessoal deste nosso mundo inteiro Quando nós sairmos de casa, vamos lembrar em Deus primeiro Não pode esquecer que Deus é o nosso Pai verdadeiro Muito bom, eu bateria a palma mas estou segurando a câmera